A escoliose é uma deformidade morfológica e ela é quadridimensional. Então, vamos entender o que é esse quadridimensional. Então, segundo o padrão internacional, a escoliose idiopática é tridimensional. Então, se você pensa assim, tridimensional é uma deformidade ântero posterior que vai gerar uma lordose e tendo também uma inclinação lá para a concavidade, uma rotação para a convexidade. Então, essa é a escoliose idiopática. Existem várias outras, mas o meu termo de hoje é a escoliose idiopática. Então, muita gente falava em relação à escoliose. Geralmente, na tecnologia médica se fala muito de escoliose lateral. Mas a escoliose lateral só está aí respeitando o plano, que é o plano frontal. Mas o que a gente tem que verificar é a situação da torção que a coluna fica. Então, é como se você estivesse torcendo uma roupa molhada. Então, é uma torção para um lado na torácica, uma torção para o outro lado na lombar. Então, é por isso que é muito difícil tratar uma escoliose, porque ela é uma torção no espaço. Então, a gente tem que imaginar isso. Se a gente não coloca essa situação tridimensional, primeiramente, e verificando que existe um quarto fator aí, que é o achatamento, que é por isso que o Felipe chama de quadradimensional. Então, se a gente não verifica isso e não faz a retorção e a tração, a gente não consegue tratar uma escoliose. Quando a gente fala assim, só ter torcido e atracionário já está bom. Não é tão simples assim. Todo mundo que trata a escoliose sabe que é uma situação muito mais complexa. e que a gente tem que ir tentando entender isso. Quem tem um raciocínio lógico, matemático, consegue entender melhor, porque a escoliose é uma curva reversa. Então, ela é uma torção que não respeita nenhum plano. Então, na verdade, é isso. Então, ela é multidimensional, na verdade. Então, é uma situação onde a gente tem que pensar dessa maneira para começar a entender a escoliose. E ter um raciocínio lógico, matemático, também não é uma coisa tão simples assim. Mas se vocês mantêm uma tentativa de compreensão por todas as coisas que eu passo para vocês, um dia vocês vão dar um estalo assim, um clique na cabeça. Agora eu estou entendendo, agora eu estou conseguindo fazer. Então, você tem que entender primeiro essa forma para depois entender realmente como é que faz o tratamento, como é que faz a correção. E aí Então, você tem que entender o que faz o tratamento, como é que faz o tratamento, como é que faz o tratamento. Então, você tem que entender o tratamento, como é que faz o tratamento, como é que faz o tratamento.